Nos últimos três anos, a cidade de Caxias viveu grandes transformações. Agora, nós temos o direito de sorrir, de sonhar e de ter esperança. Caxias está avançando, tornando-se uma terra de oportunidades. Eu tenho muito orgulho de viver na minha cidade. Foram muitas conquistas, mas a maior delas foi cuidar da cidade. Porque cuidar de Caxias é cuidar de nós, Caxias. O nosso trabalho vai continuar. Juntos, Paulinho e eu, Fábio Gentil, renovamos o nosso compromisso com você. O compromisso é em pertencer a Caxias, em viver nesta terra querida. Um Natal de muita luz e um ano novo de prosperidade para você e sua família. E aí